Agora, o Corinthians a descer aqui do Aroaltelo no Sagoa é o meio, o goleiro reserva, mas que vem atuando em vários jogos do Corinthians. E dando muito autógrafo também, né, né? Um abraço a você e boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui na cidade de Presidente Prudente. O carinho da torcida é muito importante, né? Eu gosto de descer para dar autógrafo a algumas fãs, alguma coisa. E, com certeza, a torcida que está prestigiando aqui o Corinthians e o Palmeiras vai assistir um grande espetáculo amanhã. Com certeza vai ganhar uma melhora. Você é um grande goleiro de futebol. Agora eu quero que você seja também um grande repórter, principalmente aqui para a Rádio Comercial. Como está o clima entre os jogadores do Corinthians lá em cima, né? Está ótimo. Apesar de muita gente estar falando que tem algumas complicações no Corinthians, mas não tem. Entre os jogadores está muito... o grupo está muito unido, o grupo do Corinthians é muito bom, com vários jogadores em nível seleção brasileira. E, acima de tudo, a cabeça está muito boa. Então, eu acho que fora de campo não é problema nosso. Isso eu acho que tem que ser resolvido pela diretoria. E o grupo está consciente disso. Então, acho que a nossa função é entrar dentro de campo e jogar futebol. E isso nós estamos fazendo. Ô, Cristiano, me parece que o Ney é da cidade de Maringá. Confirma essa notícia e, se for, se tem parênteses aí do Ney assistindo esse jogo. Eu sou de Maringá. Tá, tá na escuta, Jérgio. Muito bem, então. O Ney é de Maringá. Eu gostaria de saber, Ney, que Maringá é próximo a Presidente Prudente. Se você tem amigos, torcedores, familiares que estarão aqui. Eu sei que muitas pessoas de Maringá estarão por aqui. Mas eu gostaria de saber se parênteses deles estarão aqui assistindo essa partida Corinthians e Palmeiras. Vai, tá assistindo sim. Minha mãe, alguns parênteses meus vieram pra cá pra assistir o jogo. E, fora disso também, eu conheço já Prudente de algum tempo, porque a minha noiva fez medicina aqui, se formou aqui em Presidente Prudente. Então, várias vezes eu vim visitá-la aqui em Prudente. Eu gostei muito da cidade, é uma cidade muito carismática. É um prazer sempre estar voltando aqui em Prudente. É, e a noiva do Ney, ela se formou com a minha esposa. Um grande abraço a você e sucesso, hein, Ney? Tá, muito obrigado. Aí está, então, o goleiro Ney. Ele que é da cidade de Maringá e está agora defendendo o Corinthians Paulista. Mais informações, Cristiano Machado? É, por enquanto não, Jésio. Mas daqui a pouquinho, se tivermos entrevistados, quem está mandando um abraço aqui pra você? Eu acho o João Guariba Neto e também o Cícero Gregório Porto. Essas feras você conhece, não, Jésio? É, conhece. Daqui a pouco você pega o palpite da meninada aí, do Guariba Neto. É, o Guariba que estará amanhã conosco, dos vestiários. O Guariba com os vestiários do Corinthians e o Cristiano Machado com os vestiários do Palmeiras, antecedendo até as 15h. Tá aí, Jésio? Tá aí, já? Primeiramente, pegar o do João Guariba Neto, o palpite e o seu comentário rápido sobre o jogo de amanhã. Guariba, um abraço a você e boa noite. Um abraço a você, um abraço ao Jésio, aos amigos da comercial. Realmente a expectativa das maiores. Agora, eu como tricolor de coração, só poderia torcer, lógico, pra o Corinthians amanhã. Lógico, eu acho que o Palmeiras é favorito, tem demonstrado isso através das partidas do campeonato. Ainda não pegou uma pedreira e vai enfrentar ela com certeza amanhã. E amanhã que ela vai mostrar que realmente se tem garrafa vazia pra vender. Eu acho que o Palmeiras é favorito. Mas eu torço não só por uma vitória do Corinthians, eu torço pra que nós tenhamos um grande futebol, um grande espetáculo, com muitos gols, como vem acontecendo no Campeonato Paulista. E quem já sabe, uma vitória do Corinthians, pra que o campeonato fique mais interessante e mais empolgante. Nós teríamos então três a quatro equipes brigando por esse primeiro turno. E eu tenho certeza, quem vai ganhar com isso é o próprio presidente Prudente, que como já disse o presidente Farah, voltará a sediar outros jogos do campeonato. E quem sabe, até um clássico no segundo turno. E amanhã estaremos trabalhando lá, lado a lado, pra levar o ouvinte da Rádio Comercial às maiores informações. Com todo prazer, amanhã a partir das sete horas da madrugada, estaremos de plantão, né? Fazer o que? Domingão, sete horas da madrugada. Já todos acostumados, viu, Gés? Mas nós vamos estar lá e vai ser um prazer novamente estar ao lado de vocês, companheiros de imprensa. Inclusive, poder trabalhar com novos companheiros de rádio. E eu acho que vai ser um prazer e nós vamos poder levar a melhor informação pro ouvinte do presidente Prudente, com muita informação, com muita precisão e com muito profissionalismo. Um abraço, muito obrigado, prazer a todos nós. Agora vamos saber aqui do Gregório Porto Gésner. Ele que é torcedor fã do Esporte Clube Recife. E fala agora aqui na Rádio Comercial, é, ele é torcedor de esporte. Ele nasceu lá e tem que torcer pro filho da sua terra. E esse jogo de amanhã, Corinthians, de Palmeiras do Gregório, um abraço a você. Boa noite, Cristiano, boa noite, Gés? Boa noite, ouvinte da Rádio Comercial. É, realmente o Esporte de Recife, eu prefiro o 13, Campina Grande, lá da Paraíba, né? Mas esse jogo de amanhã, que é a expectativa, é o que leva realmente ao cedo, Irine. Está o Gésner trabalhando uma hora dessa, você, Cristiano, a gente vê com bastante alegria. Eu acho bonito ver essa moçada assim, trabalhando nesse pique todo, o Guariba Neto, acordando às 7 horas da madrugada. Realmente a gente fica com bastante alegria, satisfação, vendo o presidente Prudente aí hoje no cenário nacional. O presidente Prudente está em festa, para tudo, realmente todo o cenário nacional está sendo mostrado. Porque Palmeiras e Corinthians, hoje, corresponde a um do jogo, que só não está superior àquela grande partida de amanhã do Brasil e Uruguai. Mas o resto, esse jogo do Palmeiras e Corinthians, realmente, é um grande evento esportivo desse ano de 96, com exceção da final, salvo que seja os dois, viu? Certo para você o placar de amanhã? Olha, depois que aconteceu com o Santos, hoje o Palmeiras ganha de 2 a 1, viu? Muito obrigado, um abraço a você, Gregório. Agora, Gésner, é só uma informação, e eu quero pedir até você, se amanhã, se eu for preso, você, por favor, me tire da cadeia. Mas eu vou tentar aqui um contato com alguns jogadores do Corinthians. Por favor, Gésner, não me deixe na mão. Tá bom, então, nós aguardamos o Cristiano Machado, que vai tentar aí ouvir alguns dos jogadores do Corinthians e do Palmeiras, que estão hospedados no Anual Hotel. Vamos faturar e daqui a pouco nós voltamos. Opa, beleza, vamos lá. Vamos ver aqui com alguns jogadores, no quarto de um dos, de alguns jogadores do Corinthians, estão aqui jogando um baralho. Estão o Ney, que acabamos de falar com o Ney, com muita gentileza, o Carlos Roberto, o lateral, e também o João Paulo, jogador experiente do Corinthians. Primeiramente, com o Carlos Roberto, jogador do Corinthians, ou o lateral direito. E esse jogo de amanhã, Carlos Roberto, todos falando que o Palmeiras é favorito, o que que pensa o jogador do Corinthians? Eu acho que é um clássico, já do meu ponto de vista, acho que não tem favorito, já que o Corinthians também é uma equipe grande. Agora, o Corinthians tem que mostrar isso dentro de campo, conseguir a vitória, pra continuar disputando a liderança. Agora, como que tá esse jogo de baralho aí, Carlos? É, isso aqui é uma brincadeira, né, entre amigos, só pra passar o tempo. Mas é bom, é um jogo chamado Mau Mau, é um jogo que dá pra se divertir bastante. Agora, só me dá licenciar, por favor, só pra me ouvir aqui o João Paulo, jogador também do Corinthians. Tá se dando bem no Mau Mau aí, João? Um abraço a você. Abraço. Por enquanto, é a primeira partida, então a gente tá aquecendo, mas vamos procurar ganhar, pelo menos aqui. E tá já pensando, o jogo tá certo, tá descontraído, mas nunca tira do pensamento o Palmeiras amanhã, não, João Paulo? É um clássico muito importante, e nós vamos procurar ganhar esse jogo, pra que a equipe do Corinthians possa subir um pouco mais na tabela. E desde já, já agradecendo a gentileza de vocês, João, coloca essa escuta um pouquinho, eu vou te atrapalhar um pouco aqui, no seu Mau Mau. Mas coloca essa escuta, e vamos conversar com nossos companheiros, da Rádio Comercial. O João Paulo, jogador experiente do Corinthians, na escuta Gésner e José Carlos Blasque. Muito bem, então, João Paulo, é um prazer tê-lo conosco, Rádio Comercial de Presidente Prudente, Sistema Bandessati. Você, depois que voltou do futebol da Itália, voltou do Bari, você teve uma passagem pelo Vasco, Ponte Preta, e no Goiás, lá de Goiás, você acabou se saindo muito bem. No Corinthians, ainda você acabou, ainda não se encontrou. O que que tá faltando pro João Paulo voltar a apresentar aquele lindo futebol que o levou à seleção do Brasil, e aquele futebol eficiente que você encontrou novamente também na equipe do Goiás, João Paulo? É, realmente, ainda no Corinthians, ainda não tive a oportunidade de apresentar aquele futebol que eu tava em Goiás, mas eu vou procurar aí jogar, e eu tô esperando uma oportunidade, a hora que tiver, eu vou procurar entrar bem pra tentar conseguir uma posição. Sabemos que o Corinthians é um clube muito bom, tem vários jogadores e todos de grande qualidade, e fica até mais difícil, mas a gente vai procurar lutar pra conseguir um lugar na equipe. Ô João Paulo, o que significa para você jogar em Presidente Prudente, ou seja, uma partida Corinthians e Palmeiras, mas uma partida sendo disputada no interior? É, falta de campo, né, em São Paulo, então nós temos que viajar pra jogar no interior, mas aqui nós encontramos um ambiente muito bom, todo mundo bastante animado pra essa partida, então eu tenho certeza que isso aí vai passar pros jogadores também, e vai ser um grande espetáculo. Ok então João Paulo, um abraço pra você, eu espero que se você entrar no transcorrer da partida, na partida, que você tenha sucesso, porque futebol e capacidade todos nós sabemos que você tem, apenas dar um pouquinho de sorte também que você tem possibilidades até de ser o titular do Corinthians, ok? Obrigado, um abraço. Aí é isso aí então, Cristiano Machado. Muito obrigado Jéssio, muito obrigado aos jogadores do Corinthians, ao Neu, ao João Paulo, ao Carlão, muito obrigado rapaziada, estamos aqui, por aqui ainda, ouvindo alguns jogadores do Corinthians, e por pouco Jéssio, eu não pego aqui a palhinha do nosso grande amigo Marcelinho. Rapaz, vou chegar aqui no Pedrão, Pedrão, por favor. Obrigado.